We've been doing all this too late night Talking about anything you wanted Till the morning Now you're in my body I can't get you off my mind Eu já tentei no teu sorriso Só você não sabe Te chamei pro esco Então fica à vontade Tô com saudade da nossa amizade A gente se pegou e não se encontrou Oh, mãe Lá me peia, oh, mãe Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Aqui tem eu, oh, mãe Temos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Mas aqui mais tarde Hoje não tá fácil Só me trala as flores Sabe o que eu acho